Pessoal, falando pra vocês que a meta desse vídeo é de mil likes, beleza? Então estoura o dedão no like aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra geral E também não se esquece de me seguir lá no Instagram que é arroba vidote11, beleza? Bora pro vídeo! Vidotinha, tenho uma coisa pra te perguntar Pode perguntar que eu e o Vidotinho tá aqui pra te responder Você quer ganhar um presente hoje? Eu quero E você, Vidotinha? Ah, não sei, numa cabeça de dragão eu quero É, é um presente mais legal do que isso daí, hein? Ah, então eu quero Uhul, então vamos lá Mas antes de eu falar pra vocês o que vocês vão ter que fazer para conseguir esse presente Vocês vão ter que falar o desafio pro pessoal de casa Então vai, o desafio pro pessoal de casa é se inscrever no canal, ativar o sininho de educação E mandar o canal pra todos os amigos em 3 segundos 1, 2, 3, galerinha Se você conseguiu comentar Hashtag cachoeira do rancho Cachoeira do rancho? Eu acabei de ter essa ideia na minha cabeça Não sei se é mesmo É, pode ser Cachoeira do rancho Vamos ver se alguém sabe escrever essa frase É, isso aí Ô, Vidot Oi Então é o seguinte Hoje vamos ter um caça-tesouro pra você ir pro Vidotinho O pessoal de casa já tá vendo aqui qual que é o presente Mas eu não posso mostrar ainda Eu vi já, você mostrou uma bola Não, mas não é só isso Tem outra coisa E é muito legal você e o Vidotinho como ele tá ficando aqui com a gente esses dias Pra ele se divertir bastante com a gente Ah, beleza Gostei Como que funciona esse caça-tesouro aí? Então eu vou dar algumas dicas e vocês tem que achar algumas coisas pequenininhas É, Vidotinho, eu sou bom nesse jogo, hein Ah, você vai ver que eu sou brabo, fi A primeira dica que eu vou dar é Um lugar sonolento Nossa, mas ele nem respira, ele já vai Aonde você pensa que é, Vidot? Nos quartos, é Tá, vamos lá Então vamos ver se ele vai conseguir encontrar A Gamatina costuma colocar em cima Ele já até sabe, já Ah, eu acho que esse desafio vai ficar louco Opa, caiu aqui embaixo Vai nada Vai sim Aqui Ah, ele deixou o barquinho Ah, eu não tô achando Eu já achei, Bobão Ele deixou o barquinho no quarto do Broice Bom, o próximo é Já achei, vai Já achou, né Não, vai É o lugar onde tem Netflix Ah, Netflix, aonde será que é? Oh, meu Deus do céu Aonde será que é? Achou mais um Tá, você já achou dois Solta mais dois Nossa, mas nem conseguiu achar Falei pra você que eu sou brabo, Vidotinho Esse daqui vai ser muito difícil Eu vou pensar num desafio bem legal Pera Numa frase bem legal pra falar Tá, e o Vidotinho vai ficar na piscina aqui Vem com o Vidotinho O lugar Ele é Um pouco escuro E sombrio Ah Mas com a luz do sol Vindo de uma grande porta Ele é iluminado Ah É sombrio e escuro Mas a luz do sol Torna ele iluminado Garagem Não é? Não sei Não posso falar se é ou não Hum Luz do sol Torna a garagem bem iluminada Tá E? Mas eu falei outra coisa importante Que? Que tem uma porta Aqui Embaixo da escada Essa coisa foi legal Não, eu não consigo achar não É Essa é muito ruim Vindo, Vidotinho E o último desafio Vamos lá É um lugar Seco e molhado Seco e molhado? Escondido e visível Como assim? Escondido e visível É impossível isso Ele é escondido Só que se você for no ângulo certo Você consegue ver E ele é um lugar Muito fresco Ah Cachoeira O tobogã aqui Será? É aqui Mas tem que procurar, né? Dá uma dica, Vidotinho Ah, eu acho que é isso aí A única coisa que é molhado Aqui na casa Molhado e seco, né? Hum É, molhado e seco As laterais são secas E o meio é molhado É, mas também tem que lembrar Que é E ele é bem baixinho E tá bem no baixo O negócio Não tá no alto Ai, ai, ai Então fez eu subir aqui à toa Fez Pra gamatina estar ali no meio das alves Então significa que deve ser aqui Fresco Achei Ah, show! Está ali embaixo do tubo Esse lugar é bom, né? É difícil de encontrar Aham, mas aqui você tem que lembrar Que eu sou o brabo, né? É porque eu dou dica muito fácil Tá, beleza Gamatina E agora Qual é o prêmio? O prêmio é Esse aqui Um gol soccer Um gol soccer? Que isso Um gol Pra você e o Vidotinho Jogarem futebol Beleza, Vidotinho Vai no gol ali Gol do Vidotinho Gostaram? Ah, vamos Agora sim nós vai jogar futebol, hein, Vidotinho É Eba Eu pensei nos irmãos Eu falei Eu vou comprar esse aqui para os irmãos Agora, Vidotinho Temos uma última Ah Eu quis saber O que você queria Na praia Na praia hoje, né? Uhul É isso Então Já que a gente vai na praia Eu vou me trocar Tá bom Vai lá se trocar Deixa eu pegar aqui minha roupa também Pronto Ah Vamos, Gamatina Tô indo, peraí Você tá pronto? Não Calma aí Tô colocando meu biquíni de bolinha Tá, beleza A hora que você estiver pronta Me fala Tá Tá pronto? Não Tá pronto, Gamatina? Não Não, tô pronta Mas peraí Eu vou pentear o vaso Cabelo Ah, vamos logo, Gamatina Oh Ai, fecha, fecha, fecha Agora que você tá preso aí Dentro do guarda-roupa Ai, ai Eu vou te prender com os cabide Peraí Ai, ai Para, Gamatina Pera, fica quieto Agora vai acontecer uma coisa muito boa Pera, deixa eu fechar a porta Pro Vidotinho Não vem Não Tá acontecendo aí Eu vou te encher de beijo Dentro do guarda-roupa Ai, Gamatina Não precisa ser agora, né? É porque eu tava com saudade Você sumiu? Ah, sumiu Tô aqui com você o dia todo Pronto, é Porque seu irmão tava aqui, né? Ah, beleza Ó, Gamatina Olha esse carrão que eu comprei Pidote, esse carro ele é muito lindo, hein? Ó, é uma Lamborghini veneno esportiva Nossa, ela é muito bonita E ela é veneno igual o nosso amigo veneno? É, é, é Ela é mais venenosa que o nosso amigo veneno Nossa, ela é muito linda Eu amei essa Monta aí pra você ver Essa Lamborghini Cara, ela é muito linda, Vidote O painelzinho Aqui os cabaios Botão vermelho Nossa, ela é linda demais Ela corre direitinho sozinha Na praia com ela, quer ver? Vai encher de areia Ai, eu vou correndo atrás, né? Isso, Vidote Vai correndo atrás Porque senão você não vai conseguir ir Tá, só tá um pouco difícil sair com ela aqui Pera aí É isso A gente precisa aumentar esse portão aí do condomínio É, esse portão aí tá complicado Pronto, monta Pode ir Vamos lá, acelera Ó, ó Aperta F5 pra você ver Ó, nossa, que nave Ó Nossa Ela é muito bonita esse carro Ela é linda, essa cordela Eu amei Esse azul com o amarelo Ó, 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 ó Ó Nossa senhora Que carrão Maravilhosa Maravilhosa esse carro, Fitoche Vamos lá Ai É, é, é Teve outro problema Calma aí Ai, o único problema é que eu ainda preciso aprender a dirigir ela Porque ela é muito rápido Ela é muito potente, né? Monta aí de novo Já tô, já pode ir Não tá não? Aí Vamos lá Ó, eu vou parar ela lá naquele lugar onde a gente parou aquela vez os carros Tá, pode ser Perto do negócio de praia ali, né? Aqui, ó É Isso, pode parar aí, então Nossa, esse carro é maravilhoso Coloca ele aqui, Monti Cadê o carro? Ah, tá comigo Vou colocar Pronto Aí, boa Nossa, esse carro é maravilhoso, amiga O que você acha? Ai, eu acho que ele é muito lindo Olha aqueles detalhes em dourado É, mas o dono dele é mais bonito ainda Ai, eu tô apaixonada, eu tô louca Eu vou pular no carro Ah, ah, não, nega Continua Essas meninas O que você faz? Essas meninas loucas O que você vai fazer, Vindadinho? Ah, já achei Eu posso colocar Essa cabeça de jogador Quê? Eu acho que ele tá com sono Eu também acho, olha Ai, eu posso pôr essas cabeças de dragão Na cabeça delas E ela não vai enxergar nunca mais É verdade, é verdade Vindadinho, pode ir lá Vai lá, vai lá, vai lá Ai, beleza Ai, lá vou eu Não, eu quero a cabeça fitida de dragão Ai, credo Ai Eu quero esse carro Ele é muito lindo Nossa O dono desse carro E esse carro são maravilhosos juntos Ai, meu Deus Eu quero ser aquela menina Só mesmo E ele tem dona É, Gomatina Eu acho que esse povo tá ficando doido Vamos fazer o seguinte Você vai de Lamborghini E eu vou de avião Você abandonou seu super carro? É, vai dirigindo ele aí Que eu vou dirigir no avião Vamos lá, Gomatina Ó Ihuuu Vamos lá que eu tô indo E o Vindadinho tá voando atrás de você Ihuuu Logo, logo a gente chega em casa Vamos ver quem chega primeiro? Ai, eu não consigo correr com esse carrão aqui Eu tenho medo de bater ele Tá, vou ver quem chega primeiro E sou eu Ah, que pena Eu quase ganhei Ihuuu É isso aí, galerinha Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho E manda pra geral Não se esqueça de deixar muito likezão, beleza? Até o próximo vídeo Falou e tchau Tchau